Gente, o vídeo de hoje, tô começando assim, um vlog, porque eu vou levar vocês comigo pra ir comprar roupa. Tá tendo muito vídeo assim, né, aqui no YouTube. E outra coisa que eu queria falar, gente, me segue no Instagram, me tá passando aqui. E comenta aí qual roupa você me gostou, qual que você acha que ficou meio bonita. E é isso, gente. Ah, já vou logo avisando que às vezes eu vou pegar uns ângulos muito feios do meu rosto, tipo assim, ó. É porque não dá pra andar assim na roupa, porque senão, gente, eu vou ser roubada. Então, não dá, gente. Eu vou mostrar pra vocês as peças no provador. Ah, gente, eu tô sem maquiagem, tô sem nada, assim, por causa que depois eu vou pra academia. Então, tipo assim, eu só coloquei essa blusa básica e o short. Não coloquei mais nada, porque na cara, assim, não coloquei maquiagem na minha hora, porque depois malhar com maquiagem não dá. E é só isso, hein, que vocês não assustarem com a minha cara. É, tá bom. Gente, nessa loja que eu peguei, ó, peguei esse cropped aqui. Um shortinho, só que tá tudo virado. E outro top. É, eu vou colocar e vou mostrar pra vocês como que vai ficar, né, no corpo. Eu coloquei, mas acho que o short ficou muito apertado aqui em cima, eu gostei. Só que eu não sei. Atrás. Uma bosta. Vou ver se tem um número maior do short, pra ver se fica melhor, né, gente? Porque, sei lá, tá muito apertado. Tentando achar. O chinelinho pra mim, eu não acho de jeito nenhum, hoje tudo fechou. Não sei, gente, mas ficou fácil. Tô com ódio. Hoje aqui, só que eu nem mostrei, porque eu fiquei com vergonha, que a loja é pequena, mas eu comprei um chinelo nesse estilo aqui. Quando chegar em casa, eu vou mostrando. Outra loja, eu peguei essa calça aqui, ó, aquela calça de linho que tá usando. Só que eu queria rosinha, claro, mas não tem. Mas eu vou experimentar essa aqui pra ver como que vai ficar. Coloquei a calça, olha só como que ficou. Música Outro vídeo, como vocês podem ver, tô com outra roupa. Eu peguei duas calças pra me ver. A que eu tava querendo, gente, eu não acho de jeito nenhum. Mas eu peguei essa daqui e vou colocar pra gente ver como que fica. Música A preta eu gostei, gente, olha. Gostei bastante da preta. E agora ela só ba... Dois mil anos depois. Vou mostrar pra vocês as coisas que comprei. Coloquei tudo nessa sacola, mas não foi só nessa loja aqui. Eu vou começar pelo sapato. Tá até rasgado, gente, olha. Gente, eu tô apaixonada com ele. Olha que lindo. Gente, olha esse brilho. Eu adoro sapato nesse estilo, assim. Então, foi esse sapato. Vamos ver as roupas. Gente, eu vou começar por esse boné. Ah, gente, o sapato foi 50. Esse boné aqui, gente, eu comprei numa lojinha. Essas lojinhas mesmo de boné baratinho. E camuflado, que eu achei muito bonitinho. Vou tirar foto também, só que eu acho que... Acho que não, tem quase certeza que meu namorado vai ficar preso. Aí eu pego pra tirar foto. É... Ele foi 13. Aí eu comprei esse cropped. Cropped não, esse top. Tá usando. Ele foi 20. Aí eu comprei esse shortinho. Acho que o shortinho nem vai dar pra ver direito. Mas vocês viram no corpo. Shortinho preto. E o top também, que eu coloquei com ele. E a calça, gente. Que eu tava querendo tanto, eu achei. Custei, mas achei. Eu não tava achando em loja nenhuma. Postar foto com os looks, vocês vão ver lá no Instagram, gente. Aí é com essa aqui que... A gente já não sei falar. Mas pega embaixo. Não vai ter embaixo na perna. Pega tipo na batata da perna. Então, gente. O vídeo foi esse. Vim aqui pra finalizar. E pra falar que eu gastei mais ou menos em torno de R$170,00. Nesses produtos. Então, se você gostou, já deixa aí no comentário. Deixa seu like. Se inscreva aí, se ainda não for inscrito. Que é pra me trazer mais tipos de vídeo assim, né? Gastando dinheiro. Porque dinheiro não é até não. Mas gastar mais quer, né, gente? Desse jeito. E escreve aí também qual compra você mais gostou. E é isso. Um beijo. E até o próximo vídeo. Tchau. Só bate com... Um beijo. Um beijo. Um beijo. Um beijo.